E atenção aqui também, ó, Ex-Mis, Ex-Mis Sergipe, é presa, suspeita de furtar o documento do Conselho Regional de Medicina, ele chama de CRM, de uma médica durante suposta consulta pediátrica, acredite se você quiser. Que coisa impressionante, segundo a polícia, a suspeita levou uma criança para atendimento pediátrico e em seguida furtou essa identificação tão necessária, do CRM da médica. De acordo com o delegado Everton Santos, a vítima, a doutora, saindo do trabalho, cadê a minha carteira? Cadê a minha carteira? Não encontrou a carteira CRM contendo essa documentação referente ao CRM. A partir daí é que ela pode desenvolver a sua atividade profissional. E depois, o início de cobranças e cobra dali, cobra daqui, cobra de lá, cancelamento de cartão e cancela dali e cancela de lá, a doutora realizou o registro da ocorrência. E no final, gente, o delegado destacou que foram obtidos empréstimos o nome da vítima, houve a tentativa da alocação de um carro de luxo e a compra de um aparelho celular no valor de 4 mil reais. Tudo isso e muito mais, você vai saber em detalhes. Não perca, tolerância zero, audiência máxima, Cláudio Luiz, você não pode perder daqui a pouquinho com todos esses detalhes. Mas o Esmiz, que coisa feia, hein, Esmiz? Meu Deus do céu, que papelão.